José Armando estranha que o doutor Bernardo não tenha comentado nada sobre a cirurgia que fará no paciente misterioso A convivência de Esmeralda com José Armando no hospital preocupa a Hortência Álvaro então liga e quem atende José Armando? Esmeralda chega ao seu plantão e uma das enfermeiras comenta sobre tal paciente misterioso O doutor Bernardo diz para José Armando que será o responsável pela cirurgia do paciente misterioso O doutor Bernardo conversa com o doutor Malavé e percebe que lhe odeia José Armando Lúcio diz que esse ódio só acabará quando ele conseguir reconquistar Esmeralda Ádria diz à Aurora que não a deixará, pois ele não quer que ela sofra Margarida percebe que Graziella está cada dia mais deprimida e se preocupa com o que pode acontecer Aurora está convencida de que Ádria jamais voltará a se reconciliar com Graziella Esmeralda pressente que algo de ruim vai lhe acontecer Lúcio passa mal e Bernardo se nega a operá-lo e o hospeda em sua casa Alguns dias depois, o médico decide realizar a cirurgia Mas ao comunicar ao amigo que seu rosto não ficará completamente recuperado Provoca a ira de Lúcio Esmeralda vai visitar seus pais e encontra Fátima Que se irrita ao vê-la Álvaro e Esmeralda vão até uma discoteca E na volta Esmeralda perde seu brinco de esmeraldas E ao procurá-lo, ela encontra Lúcio Malavé Esmeralda leva um grande susto ao encontrar Lúcio E ao ver seu rosto deformado Lúcio fica feliz ao ver Esmeralda Mas ao mesmo tempo ele fica furioso Ao saber que Álvaro é o noivo dela Ele diz a Patrícia que ninguém vai conseguir tirá-la dele Marcelo comenta com José Armando Que depois de conversar com Esmeralda Percebeu que ela já o esqueceu Lúcio Malavé segue Rosário com José Rodolfo até a praça Rosário chega em casa nervosa E comenta com Branca e Flozinha Que acha que ela viu Lúcio Malavé No caminho de volta para casa Esmeralda percebe que ela está sendo observada e se assusta Álvaro tenta reatar a amizade com José Armando José Armando confessa a Álvaro que ama Esmeralda E que amará por toda a sua vida Rosário estranha quando Esmeralda pergunta a ela como é a fisionomia de Lúcio Malavé Mais tarde Dionísio tranquiliza Esmeralda ao dizer que recebeu a carta de Firmino E ele garante que Lúcio continua morando lá Rodolfo tenta mais uma vez reaproximar José Armando Esmeralda Mas eles não estão dispostos a voltar a ficar juntos Quer saber mais sobre tudo o que acontece nas novelas? Então é só se inscrever aqui no canal Deixar o seu like aqui no vídeo E ativar as notificações Até o próximo vídeo noveleiros